Yeah, 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 yeah Então me dá um beijo, dança comigo Quero seu perfume pra me fazer sonhar Carro a de doce, não vai deixar O sol te levar, o sol te levar Então me dá um beijo, dança comigo Quero seu perfume pra me fazer sonhar Carro a de doce, não vai deixar O sol te levar, o sol te levar